Amanhã, estádio Comendador Agostinho Prada acompanhou o jogo, o Independente abriu o mata-mata das quartas de final com o Inter de Bebedouro e perdeu pelo placar de 2 a 1. Jogo de volta será sábado, 10 da manhã em Monte Azul Paulista, porque o estádio do Inter de Bebedouro, Sócrates Escamato, corre o risco de ser interditado pela falta de um laudo. Não tem vantagem nesta fase, apenas o fato de decidir em casa, então o Independente precisa ganhar por um gol de diferença para levar para o pênalti ou dois gols de diferença para avançar às semifinais, tá bom? Olha, com 15 minutos de jogo, já estava 2 a 0 para o Internacional de Bebedouro. 8 minutos, uma cobrança de escanteio do Henrique, Zagueiro Isaac livre no segundo pau, de cabeça fez 1 a 0. 15 minutos, Kaique acertou um chutaço de fora da área, sem chances para o Godoy, 2 a 0. Aos 24, uma cobrança de falta para o Inter de Bebedouro, o Henrique mandou no travessão. Então, primeiro tempo primoroso do Inter de Bebedouro, que teve a segunda melhor campanha no geral, ganhou do São Paulo, então não é qualquer time. O goleiro do Inter de Bebedouro é o Túlio. Se você olhar ele, Tatinho, é o Sorim. Capeligolzinho do Sorim. Baixo, fechou o gol. Defesas impressionantes do Túlio, que foi revelado pelo Santos, só não continuou porque é baixo. No segundo tempo, o Independente marcou seu único gol, tá? Foi logo no comecinho, o Léo Alves aproveitou um rebote na entrada na área, fez 2 a 1. O árbitro da partida, o Isaac Xavier de Camargo, anulou um gol do Independente, para mim, legítimo, para o técnico do Galo também. Uma confusão na área, ele entendeu que houve falta de ataque. E aí houve o chute para o gol. A bola entrou, gol invalidado. Aí você me pergunta, e o artilheiro do campeonato, Felipe Gabriel? Teve duas chances. Ele fez 17 gols em 16 jogos. Primeiro tempo, um cruzamento na direita, ele se antecipou ao zagueiro, cabeceou, rente ao travessão. Segundo tempo, partiu driblando, entrou na área, fintou o zagueiro, bateu, defesaça do goleiro. Então, Galinho, está invicto, 16 jogos, 10 vitórias, 6 empates, acabou perdendo sua invencibilidade e a primeira partida do mata-mata. Vamos ouvir o técnico Romulo Vieira, para depois, a análise do Mr. Tatinha Casagrande. Acompanhe. Aqui com o técnico Romulo Vieira, para analisar essa derrota do Independente para o Inter de Bebedouro. O Galo pecou pelo primeiro tempo, né, professor? Um abraço, seja bem-vindo ao nosso programa. Um abraço, Edmar. Um abraço, amigos do Pimba. Acho que a gente iniciou o jogo, apesar de ter iniciado bem, nós demos duas bobeiras, tomamos dois gols. Acho que os meninos se abateram com o primeiro gol, que foi uma falha de marcação nossa. Depois, o segundo gol também foi uma falha de marcação nossa. O menino foi muito feliz, acertou um chute muito bonito. Mas acho que não tem nada perdido. A gente vai para o Bebedouro, confiante que a gente tem em total condição de poder reverter o placar. O que deixa você satisfeito? Foi o segundo tempo do Independente, né? Jogou em cima do adversário, professor. É, a gente adiantou a marcação, né? Mudamos o sistema de jogo. Colocamos três a gueto, um com três, cinco, um. E buscamos os gols. Podíamos ter... Fizemos um, podíamos ter feito mais. Mas é como eu falei, dois a um não é o resultado que a gente gostaria. Mas a gente tem condição de ir para o Bebedouro reverter o placar. Gostaria que você falasse da atuação do goleiro-adversário, né? O Túlio, que lembra muito o Sorim, fez defesas impressionantes. Não, com certeza. Um bom goleiro, um goleiro muito técnico, muita força, explodiu. Fez umas duas, três defesas bastante importantes. E também foi fundamental para a equipe do Bebedouro. O Felipe teve poucas oportunidades, né, professor? A primeira delas, ali no primeiro tempo, uma antecipada de cabeça. Foi muito marcado? Você acredita nisso? É difícil marcar, construir um jogo. Contra a equipe adversária, fez dois gols rápidos, né? Baixaram linha, ficaram praticamente dentro da área. Ficou difícil para o atacante achar espaço para jogar. Ele conseguiu, no primeiro tempo, uma cabeçada, né, para fora. Não foi feliz. No segundo tempo, ele conseguiu uma finalização boa. O Bebedouro foi muito feliz, fez a defesa. Depois ele teve uma outra oportunidade, que ele optou, em vez de finalizar, dar o drible e acabou perdendo a bola. Mas faz parte, não é todo jogo que a gente consegue fazer gol. Mas ele é um excelente jogador, tem nos ajudado bastante. E a gente vai confiante para o próximo jogo. Eu senti que vocês reclamaram muito da arbitragem também. Principalmente com o gol anulado no segundo tempo, que foi muito duvidoso. Na minha forma de ver, também foi... Não entendi o que aconteceu, não entendi o que ele apitou. Mas, enfim, ele é o responsável pelo apito. Deixamos a critério dele. Não estamos contentes com o que ele apitou. Mas, enfim, não podemos fazer nada. Mas vamos para o próximo jogo confiante. Acho que a gente tem mais 70 minutos aí para fazer um gol e reverter essa situação. O Inter de Bebedouro, uma equipe muito forte, na sua opinião? Dificultou as ações do Independente? Sim, uma equipe bem treinada, uma equipe forte fisicamente. Mas acredito que os nossos atletas estão prontos para as adversidades. Eles já provaram isso durante a competição. E provaram isso hoje, sabem jogar com placar adversos. A gente vai confiante. Bom, perder a invencibilidade. Agora o trabalho psicológico vai ser maior do treinador, né? Com certeza. Mas a gente vem trabalhando dia a dia. A gente sabe que isso poderia acontecer a qualquer momento. Isso é conversado dia a dia. Acho que eles não vão se abater com isso, não. Acho que não é esse o objetivo, manter uma invencibilidade. O objetivo é a gente tentar, no mínimo, chegar em uma final. A gente tem condição disso. É difícil, mas a gente está trabalhando para isso. Bom, vantagem só de campo, né, professor? Porque uma vitória do Independente por 1x0 ou 2x1, aí tem condição, né? 1x0 ou 2x1 vai para a pênalti, né? Não tem dois resultados iguais do Inter. É, eu nem vejo a vantagem de campo, porque o jogo vai ser em Monte Azul, né? Exato. Não é o campo que eles costumam jogar. Então, eles também vão estar se adaptando ao gramado, assim como a gente. E é um gol. Temos que tirar um gol aí para poder ir para os pênaltis. Mas eu acredito que no tempo normal a gente consiga o resultado. Para fechar, qual será a tática para esse jogo em Monte Azul? Coração. Acho que coração de atleta, vencedor. É um grupo vencedor e a gente tem coração de vitorioso. A gente vai buscar isso. Então, tá bom. Professor, grande abraço e boa sorte sábado. Obrigado, meus amigos. É um prazer para a gente estar à disposição de vocês. Legal. Obrigado, Rômulo Vieira. Bastante abatido, né? Possivelmente, né? Nossa, a gente sentiu ele bem encarregado após a partida. Ele não esperava essa derrota. Ele não estava preparado para essa derrota. Ele frisou que é difícil você montar um esquema tático em cima de dois gols que saem repentinamente no primeiro tempo. É desmonta, realmente. Porque tudo que você traçou nos vestiários, na semana, treinamento, você não prevê dois gols, né, Edmar? Principalmente no primeiro tempo. E aí acaba desmontando. Você tem que mudar totalmente o esquema que você desenhou, treinou durante a semana. E é duro. Eu acho que a parte mais difícil para ele, Edmar, vai ser a parte emocional. Porque são jogadores jovens, é difícil você lidar, né, com a parte emocional de garotos. Mas eu acho que o Independente dá para reverter a situação no sentido mental, Edmar. Que a campanha que fez o Independente, né, ficou dois pontos atrás do Corinthians. Depois, na sucessão, dois empates com o Santos. Quer dizer, dá para motivar os atletas. Também acho. Dá para falar, ó, escuta, nós não estamos aqui, né, por acaso. Não chegamos aqui de paraquedas. É, o Independente fez uma bela campanha. Então, tem condições de reverter. Uma coisa que é favorável ao Independente é que a equipe do Itaí de Bebedouro não tem treinado no campo que vai jogar. Então, como o Leal disse, vai ser um campo neutro. Favorável ao Independente, Edmar. A dificuldade vai existir, lógico, o Itaí de Bebedouro chegou, acabou vencendo o São Paulo, que é tradicional, né, nesse tipo de competição. Mas, eu acho que a parte emocional, né, eu acho que o trabalho mais pelo pelo tirador do Independente vai ser nesse princípio. Também acho. Mas eu acho que dá para reverter. Bom, o Independente iniciou a partida com Godói no gol, Jesus, Pedro, Murilo e Caio, Carlos, Lira, Cauã, Guilherme e Gustavo, Felipe, Gabriel e Luiz Otávio. Nos outros três jogos das quartas de final do Sub-15, SK Brasil 0, Palmeiras 3, Ponte Preta e Ferroviária 0x0 e o São Paulo ganhou do Santos por 1x0. Já no Sub-17, jogos de ida das quartas de final, Flamengo e Guarulhos 0, Palmeiras 2, Desportivo Brasil 0, Corinthians 4, Santos e São Paulo 1x1, Ferroviária 7, Red Bull Bragantino 0. Pelo Sub-22 jogos hoje, pelas quartas de final, Guarulhos 0, Ferroviária 3 e Aldax 1, Corinthians 0 em Osasco. Amanhã jogam o Desportivo Brasil e Mirassol, Santos e Palmeiras. Tá bom? Vamos falar do doutor Marcelo Beraldo para o nosso querido...